Vejam só a foto desse casal. Um golpe covarde durante uma briga entre esses dois provocou a morte dessa morena muito bonita, da Jaqueline, de 19 anos de idade. Uma menina que trabalhava, o dinheiro que ela ganhava no emprego, ela usava para pagar os estudos. Mas o maior desafio da vida de Jaqueline é a convivência com o namorado. O namorado é o Sael, é um rapaz, segundo a família, extremamente violento, extremamente possessivo. Vem pra mim, por favor. E que, segundo a polícia, por causa de todos esses ciúmes, ele tem um ataque de fúria e, segundo a investigação, mata a mulher. Ele estava ao lado de Jaqueline há dois anos, a briga começou porque a menina estava com o celular desligado e Sael não conseguia localizá-la. Ele tem um ataque de fúria, ele fica de tocaia na porta da casa dessa moça até que ela aparecesse. Quando ela aparece, ele ataca e, segundo as investigações da polícia de São Paulo, ele foge. Pode me dar a foto, por favor, quem é o repórter que foi até o local? É o Bernardo Armani? Nosso Bernardo Armani traz agora todos os detalhes dessa trágica história. Uma jovem vaidosa e bastante alegre, mas que encontrou o cara errado. O cara era muito bonito, era uma princesa pra ele, ele sabe disso, aquele monstro. Jaqueline Aparecida Lopes Moraes tinha 19 anos, trabalhava e estudava. Só que o mais difícil era conviver com um namorado. Sael Sales, alguns anos mais velho que ela. A gente avisou várias vezes que não ia dar certo isso, que eu tinha sequências de briga. Eu falei com ela semana passada que isso não ia dar certo. Ela falou que não estava mais com ele. Pelo fato das conversas que já haviam dele anterior, do que ele fazia com as namoradas que ele já tinha. Então, todo mundo achava que... Então, não é uma pessoa de boa índole. Apesar dos parentes não aprovarem o namoro, ninguém esperava que Jaqueline seria a vítima de algo tão brutal. Ela não via maldade em ninguém, em ninguém. Em ninguém, em ninguém. Eu estou chocada. Até agora eu estou chocada. Foram aproximadamente dois anos de um namoro muito conturbado. Muitas brigas, idas e vindas. E também, bastante desconfiança. Sael queria controlar todos os passos da namorada. Saber onde estava, que horas voltaria para casa e com quem estava. Jaqueline trabalhava de garçonete em um restaurante próximo de casa. E Sael não sossegava enquanto ela não chegasse em casa e avisasse. Olha, já estou em casa, não fui para nenhum outro lugar. Esse era o medo dele. Queria controlar até o trajeto e quanto tempo ela levava. Do trabalho para casa. E ele também exigia que ela mandasse provas de onde ela estava. Se estava mesmo falando a verdade. Fotos e vídeos para comprovar que ela estava com parentes, com amigas e que não estava em bares ou com outros homens. Ele tinha muito ciúme dela. Então, tipo assim, ela não podia sair com ninguém que ele queria saber. Ele ligava direto para ela. Ela tinha, já que atendeu o celular na hora. Outro dia ela foi na minha casa. Ela teve que fazer uma chamada de vídeo para provar para ele que estava dentro da minha tia. E fez uma chamada de vídeo para ele. Ele desconfiava assim, né? Ele tinha ciúme dela, muito. Jaqueline já era agredida pelo namorado. Mas sofria em silêncio. E escondia dos parentes a verdade. Ela falava que machucou, que isso e aquilo. Ela não chegava a falar que era ele que batia. Mas a gente sempre via ela machucada, roxa, com arranhão. E naquela noite, a mãe parece ter pressentido o que estava prestes a acontecer. Ela falou que ia sair com a amiga dela e ia na casa de outra amiga. E é tanto que eu liguei para essa amiga e ela falou assim, não, as duas já estão indo embora. Só que eu fiquei tentando ligar para outra amiga dela e não estava conseguindo. Mas ele já estava na rua esperando ela para fazer essa maldade. E olha que eu já tinha avisado para ela antes dela sair. Eu falei, não sai, não sai. Ela, não, eu vou na casa da minha amiga e já volto. Nem ela mesmo estava esperando que ele fosse fazer isso com ela. Jaqueline morava com a família aqui, nesta casa de portão branco. Já era noite e a mãe aguardava ela chegar a qualquer momento. Sabia que já estava ficando tarde e a filha não costumava ficar até muito tarde na rua. Sempre voltava para casa mais cedo para ficar em segurança, longe de qualquer perigo. Só que enquanto ela aguardava Jaqueline, quem chegou primeiro foi Sael, o namorado. Ele chegou de carro, bateu aqui na porta e falou com a mãe da namorada, com Rosângela. A mãe disse que Jaqueline havia saído, que não estava. Mas Sael não foi embora. Ficou aqui em frente com o carro por mais alguns minutos. E ele ficaria aqui o tempo que fosse necessário esperando por Jaqueline. Pouco depois, ele ainda pegou o carro e colocou um pouco mais atrás, mais ao fundo da rua. Sael arrancou com o carro e fugiu às pressas. A mãe saiu de casa e encontrou a filha já caída aqui, em meio à rua. Ela tentou acordá-la, mexia, mas a garota parecia inconsciente e sem reação. Familiares socorreram Jaqueline para o hospital, mas já era tarde. Ela chegou na unidade de saúde já sem vida. Aqui de dentro, a mãe só viu que Sael foi correndo ao encontro dela quando Jaqueline chegou. Mas não conseguiu ver o que tinha acontecido. Depois só encontrou a filha caída. Só que uma testemunha, que estava na rua àquela hora da noite, viu tudo. Era um guarda, que costuma fazer a ronda nas ruas aqui em volta para manter a segurança. E ele contou à polícia e contou à mãe de Jaqueline tudo o que viu. Sael foi ao encontro dela, conversou brevemente com Jaqueline na calçada e logo começou a agredir a namorada. Uma agressão violenta que não teve como Jaqueline se defender. Nós mesmo lá da rua levamos ela para o postinho 24 horas, mas quando ela chegou lá já estava em óbito. O guarda disse aos parentes que Jaqueline foi atingida com um golpe violento, que a fez desmaiar na mesma hora. Ele falou que ela e ele estava conversando e de repente ele deu um soco nela, uma cotovelada. E deu uma rasteira nela e ela já caiu já no chão. Pouco depois do crime, Sael enviou mensagens de áudio para o celular de uma parente da namorada. Elas não deixam dúvidas de que foi ele quem matou o Jaqueline. Só avisar para você, fica sendo conivente com as coisas erradas que as pessoas fazem, que só vai ter isso, só vai sobrar para você também, beleza? Imediatamente a família pediu ajuda à polícia militar. Equipes da PM saíram às ruas e fizeram buscas pela cidade, mas não encontraram o carro de Sael. Ele agora é procurado pelo setor de homicídios aqui de Mogi das Cruzes. Os investigadores já estiveram na casa dele, de parentes e amigos, mas ninguém sabe do paradeiro de Sael, que agora é considerado oficialmente foragido da polícia. A mãe de Jaqueline passou a madrugada e o dia inteiro em lágrimas. A saudade está só começando. A Jaqueline era uma menina alegre, trabalhava, estudava, tinha muitos amigos, que você vê o pessoal todo aí. Depois da despedida precoce da jovem, os parentes só querem ver Sael preso. Ele na rua, ele está, né? Ele pode fazer com outra, como fez com ela. Porque ele já foi casado e ele fazia a mesma coisa com as outras mulheres que ele já tinha. Ele batia, espancava. E ele preso, pelo menos ele não vai fazer com outra.